Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente, com mais um vídeo e hoje eu trouxe aqui pra vocês, gente, além de um vídeo muito legal, de uma loja muito linda também, olha só, vai ter cupom de desconto, meninas, isso mesmo quem for lá depois, essa loja hoje que eu estou gravando é a Servir Decor, gente essa loja fica lá no Tatuapé, é uma loja linda, tá bom? É a loja da Mari e a Mari falou assim, que quem entrar em contato lá pelo Instagram e disser que viu aqui no meu canal ou lá no meu Instagram, né, já não se esquece, se você não me segue no Instagram é blog Simone Saldanha, tá bom? Aí você chama lá a Mari no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo, aqui também, o Instagram da Servir Decor fala que você assistiu o vídeo, que você vai ter 10% de desconto, tá certo? Então, ó, não esquece, hein, tem que falar que viu aqui, tá bom? Ou no YouTube ou lá no Instagram, que você vai ganhar aí os seus 10% de desconto Gente, é uma loja linda, vocês vão amar, vão se encantar, igual eu, me encantei quem gosta de coisas de Natal, assim como eu, vocês vão amar, gente, vão se apaixonar porque tem muita decoração linda de Natal na Servir Decor tem louças também, tem talheres, tem tudo que vocês imaginar aí tem roupa de mesa, coisas lindíssimas, gente a Mari é um amor de pessoa, gente, eu me diverti muito gravando esse vídeo lá com ela é um vídeo, assim, bem diferente, porque eu gravei com ela, né, assim, com a dona da loja ela é uma pessoa extremamente divertida, extrovertida e foi muito bom, viu Mari? Muito obrigada, viu? Espero poder voltar mais vezes aí pra gravar aí a sua loja linda, tá certo? Então, gente, chega aqui de tanto falar e, ó, bora lá conferir esse vídeo e não se esquece, hein, 10% de desconto, hein, gente? Bora lá, vamos conferir aí que tem muita coisa bonita pra vocês verem Cheguei aqui agora, gente, na Servir Decor Pensa numa loja linda de sonhos Tô encantada Cada cantinho que você olha, você fica encantada, olha só Olha essas guirlandas, gente Que lindíssimas E as árvores que tem aqui Então, lembrando vocês, olha, que eu já fiquei sabendo aqui Que as árvores, eles levam na sua casa e montam Já deixa montadinho Você compra a árvore e já ganha a primeira montagem, tá? Olha que lindíssima essa árvore aqui no dourado Linda, né? Maravilhosa Olha esse Papai Noel Lindíssima essa loja Tô encantada Olha os detalhes desses enfeites, gente Olha Olha que lindo esse Papai Noel Lindíssimo, né? Olha que... Essa árvore aqui tá linda, olha Tá bem mesmo Bem Natal, assim, sabe? De raiz, assim, aquela árvore que é com laços Que é vermelha, que é dourada Olha que linda Maravilhosa Vou começar falando pra vocês que eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? O Instagram da loja Eu não vou ficar falando valores aqui de coisas por coisas, tá? Mas aí se vocês tiverem interesse Entrem no Instagram da loja Chama no direct, tá bom? A Mariana E ela vai responder vocês aí com todo amor e carinho, tá certo? Olha só quanta coisa linda, gente Olha Encantada com essa loja Aí aqui a gente já começa a ver o que? Olha, suplaz Olha que coisa linda Esse suplaz aqui, olha Lindíssimos E coisas de Natal por todo lado, né, gente? Olha Pensa numa época que eu amo de paixão Natal Olha esse Papai Noel, gente Lindo Olha que perfeição Mostrar pra vocês aqui, ó Lindo, lindo, lindo Perfeitinho Tô encantada Aqui tá aqui, ó A Mari Não foge não, Mari Essa aqui é a proprietária da loja Pois é É Aí, ó Tô falando pra eles aqui, Mari Pras meninas Que eu não vou Ficar falando o valor de tudo Mas aí elas te chamam no Instagram Sim Né? E aí você vai tirar todas as dúvidas aí Ela responde todo mundo Ela responde todo mundo, gente Ela responde rápido Tá vendo? Isso mesmo Isso mesmo Fica tranquila Então E a loja da Mari é maravilhosa, gente Olha Tudo de lindo aqui tem nessa loja Vocês vão ver Cada coisa linda Cada peça diferente Coisas assim, exclusivas Que a gente não vê em todo lugar, né? Olha só Aqui Isso aqui acho que vocês já conhecem Isso aqui é Porto Brasil, né? Mari Aqui é Porto Brasil Essa linha aqui? Sim Não, a Porto Brasil tem até linha parecida Mas não É? Olha, bem parecida Ela é Lior Ah, essa é da Lior A Lior também tá arrasando aí Tem muita peça bacana Tem muita peça bacana Essas cerâmicas aqui É tudo da Lior É, a Lior tá arrasando, viu? Olha só Quanta coisa linda, gente Olha Olha aqui Essas xícaras de limão Tem as meninas Essa escala Essa escala é Tem as meninas que são as loucas do limão Ah, é Que tem tudo de limão É esse lugar americano mesmo Até vou pagar E aqui vende avulsa, tá? Xícaras Aqui é avulsa ou é um joguinho de dois? É tudo avulsa Avulsa, olha Então aqui, ó R$ 61,00 a xícara de chá Com o Pires, tá? Mas tá linda, hein? Essa aqui Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês Eu vou muito pra Porto Ferreira Vocês sabem E eu não vejo essas peças assim lá Tem algumas coisas Que somente os lojistas têm acesso, sabe? A gente chega lá e não vê Tudo isso que as meninas têm Essa peça do Lior americano é essa aqui Porque assim dá pra ver melhor, tá vendo? Olha que linda Olha que coisa linda Dá pra fazer mesas lindas, lindas Tem a louca do limão Tem Tem a louca do limão Tem as loucas do rosa Tem É assim Do rose gold Do rose gold é eu Do rose gold é eu Olha, e do coraçãozinho também Tem as meninas que são as loucas das louças de coração Olha que graça aqui, olha, gente Muito lindo Olha que linda essa xícara aqui, ó Vermelhinha que vem aqui, ó Amei Ai, eu amo caneca Todo mundo sabe que eu amo caneca Amo Eu tenho até um coração bem parecido com esse aqui Vermelho que eu montei uma mesa do dia dos namorados esse ano Ah, fica lindo É, ficou lindo Olha aqui também Tem mais limão aqui, gente Ó, panelinhas Essa loja fica situada aqui no Tatuapé, gente Então, ó, fácil acesso pra todo mundo que mora aqui em São Paulo, né E também Vende aí, entrega no Brasil inteiro, né Mari? Ah, entregamos Então, ela manda pra vocês aonde vocês... Isso, bem embaladinho Não vai ter risco de quebrar E se quebrar, manda de novo Ó, ela falou que se quebrar, ela manda de novo Olha aí sim, hein Aconteceu Uma situação, a gente manda na mesma hora Tá vendo, gente? Olha aí sim, viu? Olha que graça essa xícara Gente, tô encantada Que coisa mais linda Olha isso, gente Um passarinho Que fofo Muitas coisas lindas aqui, olha Aqui tem de abóbora É tomate, abóbora É, é tomate A louca É tomate Essa semana eu vi muitas abóboras no Instagram É, você tá com a cabeça da abóbora do Halloween, né? Isso É, olha só que linda essa peça aqui, ó Achei linda Linda, linda Como a gente usaria uma peça dessa, por exemplo, Mari? Essa peça, na verdade, é uma peça pra você pôr na cozinha Como o escorredor Não o escorredor de... Sabe aquelas colheres que você usa pra cozinhar? Sim Então é uma peça, o tanto que ela tem um furo embaixo Ah, que legal Que a agulha vai caindo Sim Então você sempre deixa ali junto Já vai lavando, já vai colocando ali Junto no fogão, é pra cozinhar Bem prático, né? Bem prático Mas você pode usar como vaso Porque eu faço muito decoração com ela Porque ela tem essa alça de bambu aqui Linda, né? Jogar aqui uma costela de Adão Sim Né? Deixar ela bem verde Fica maravilhosa também Então a peça Mas é... O uso dela original é esse É o que eu digo Depois que você comprar a peça sua Você faz o que você quiser, né? Sempre digo isso Exatamente Afeitou essa peça aqui Que é uma peça também É uma jarra Mas assim Eu acho que ela fica muito mais interessante Linda Olha que com um vaso de decoração Porque ela como jarra Eu acho que ela vai ter... A gente vai ter um pouco Mais de dificuldade de usar Mas é originalmente Nossa, mas pra mim Ela ficou linda assim Como um vaso Com certeza Você põe uma bandeja É um canto, né? Lindíssima Então é a mesma cor Inclusive o arranjo também ficou lindo É Vocês tem também aqui os arranjos? Tem A gente faz os arranjos Ó, essas peças aqui Que são com essas... Com essa linha de peixe Essa também é a escama de peixe, ó Então você mistura Sim E fica com esse tom um pouco mais natural E também permanente, né? Lindíssima, né? Você ficar trocando Amei Olha, uma graça, gente Esse joguinho Super fofo Esse aqui também, né? Clássico Que é o branco com azul, né? Nunca sai de moda É igual o preto e branco Na mesa posta Existem algumas coisas assim Que é como moda de roupa mesmo Que nunca vai sair de moda É O azul e branco Eu acho que começou lá Nas porcelanas da vovó É A linha náutica, né? É Nunca vai sair de moda Eu gosto muito de branco e preto Também é uma cor que eu acho Que não sai de moda nunca, né? É verdade Então aqui tem muitas coisas lindas, gente Tem também essas colherzinhas aqui, ó Aqui são espátulas Eita, espátula Olha só Que fofura Aqui é do abacaxi Lindo, 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 lindo Olha que coisa fofa Que bonitinha Mas tem assim também, ó Deixa eu mostrar pra vocês Quanto que tem ali de talheres ali Olha, tem espátulas douradas aqui, ó A Mari tá mostrando Também, a gente Essa aqui vem num conjuntinho Mas a gente também Vende avulso Vende avulso também, né? Por exemplo, avulso Sairia quanto uma dessa aí, Mari? Ah, ela sai uns 20 reais cada uma Mas olha que lindo, gente, olha Dourada, linda Às vezes você vai dar de presente só uma cabinha Rose gold É, você pode montar um presente, né? Vai pôr um... Um pouco Com só uma espátulazinha Já é um presente bem bacana Verdade Olha aqui que lindo, gente Essas aqui, olha Tem várias opções E aqui tem aqui os guardanapos Tem, aqui são como se fosse um mostruário Que lindo Pra vocês... A gente fazia nos looks e os... E de Natal, o que você tá... A quantidade fica lá em cima O que você está tendo de Natal aqui nos guardanapos? Olha, vou ser sincera De Natal ainda não chegou Não chegou? Olha, então, gente Os guardanapos não chegaram ainda Mas em compensação Já tem um monte de porta guardanapo aqui Lindíssimos de Natal Olha só Rapinho da abrezinha Lindo, lindo Ah, eu amei esse aqui, gente Olha, que coisa fofa Tem esse daqui Que aí quem gosta de uma coisa mais... Sim Mais neutra, né? Uma graça E tem do anjinho também Olha aí que fofo Eu gosto bastante desses de madeirinha Acho fofo Olha que... Aí você já pode usar uma coisa mais estampada, né? Sim, pode Pode usar já na mesa, né? Olha que coisas lindas aqui, gente Olha isso aqui Que delicado, olha É, é uma flor de consorção flor de língua, né? Você vê bem aí, dá pra trabalhar bem Esse também, olha que lindo A cinta saindo quanto, Mari? Tem o valor aqui? Deixa eu ver aqui pra você Aqui é 25, cada um 25, gente Esse também, cada um é 25 25 É um valor que a gente vê mesmo aí, por aí, todo lugar É, a gente tem uma linhazinha mais simples que a gente... Sim É, chegou ali Bem bacana também, que dá pra fazer umas... Aqui tem os mais simples também, ó É, esse aqui de corda Sim Também são bem legais pra você fazer... Esse aqui também, ó Que eu tô vendo aqui, ó É Você pode usar agora no Natal e o ano inteiro, né? Olha só Eu gosto de coisas assim que a gente pode usar, sabe? O ano todo Claro, né, gente? Que a gente também gosta De fazer uma coisa bem... Temática, né? Olha Mas às vezes você tá no tom dentro da mesa, joga só a argolinha já deu, né? Mas olha só Olha, gente, esses aqui Cinco reais? É Nossa, e esse aqui dá pra fazer uma mesa náutica, né? Dá pra fazer um monte de coisa legal aí Tá vendo? Olha aí o azulzinho pra você colocar com a louça azul, né? E esse, e assim também, é muito bacana Ah, esses são focos Esses aí eu sou apaixonada porque ele é bem facinho, bem versátil Combina com tudo Quem sabe fazer faz, né? Mas assim, muitas vezes fica pronto, né? Ah, sim Eu não sei fazer nada de artesanato Eu gosto de comprar coisas prontas Então fica lindo também Tá lindo mesmo Bem delicado E aí é um vestimento que já não é tão alto Cinco reais, né? Dá pra montar a mesa toda aí Mesa toda Né? Uma graça mesmo Olha, aqui tem mais talheres Olha que lindo Vamos aproveitar e mostrar aí, Mário Muitos talheres É porque aqui fica quase o estoque dos talheres Mas a amostra tá toda... Então a gente tem um branco com dourado A gente tem que deixar bem embaladinho Porque eles são dourados pra não ferir Ai, que lindo Olha E você vende avulso também Também a gente sai avulso Aí tem os pretos com dourado Ai, esse eu sou apaixonada Que lindo Adoro preto com dourado Acho que fica muito sofisticado Sim E não fica também na... Combina com tudo, né? De louça e guardanapo Maravilhoso E aí tem garfo, faca, colher de sopa E é bom porque vende avulso, né? Se a pessoa quer montar só uma mesinha lá de dois lugares Isso Ela vai conseguir montar, né? E ou ela quer fazer só uma receitinha Se ela vende alguma coisa Também Ela quer mostrar só... Montar uma foto Isso, uma foto, né? Então é bom por causa disso, né? Da opção de comprar avulso também É Gente, onde a gente olha aqui a gente vê coisas lindas Olha só Olha ali essas canecas que fofas Olha esse porta-tempeiro, gente Ela tava me falando que é de um artista Que ele faz tudo com reciclagem, né? Isso, tudo reciclagem Olha que coisas lindas, gente Olha Ele reutiliza tudo Muito fofo, olha Que é o mesmo que trabalha com a... Delicado Com a história... É tudo reciclagem As torinhas de madeira Que fez as pinhazinhas de Natal Ah, essas pinhazinhas aí são fofas E é muito lindas É muito tradicional É, e fora que você põe assim no ambiente até de escritório Se você não quer uma coisa muito enfeitadinha Verdade Dá todo o espírito de Natal tá aqui Olha aqui essas velhinhas aqui de... Não, é a trilha de Papai Noel Esse aqui é o nariz Ai, meu Deus Deixa eu ver de perto O nariz da pessoa Ai, que bonitinho Olha aí, gente Que fofo Você colocar aí até no seu lavabo Isso, fica lindo Olha aí, que fofo Que bonitinho Amei, amei Muito fofo Vamos ver aqui Tem mais o que aqui? Uma casinha Também Aí você pode pôr a vela Aqui no caso, né? Tudo artesanal Tem muitas coisas artesanais aqui Olha que fofo Aqui, olha Aqui em cima Muitas coisas lindas E eu quero que a Mari mostre aqui A delicadeza desses jogos aqui, gente Eu fiquei encantada Olha só Esse aqui é o maior amor do mundo Olha que coisa linda É porque não tem cheiro Mas quando você abre Você vai sentir um cheiro especial Porque ela tem até a fragrância dela Ai, que legal Da linha dela é especial Ah, é tão gostoso que a gente recebe uma encomenda em casa Que você abre Tem aquele cheirinho, né? O dela é assim Ai, que lindo, gente Olha que coisa mais linda Aí esse você compra o lugar americano com um guardanapo Avulso, mas um pazinho Avulso, né? É Sim E sai quanto um desse? Esse tá 45 Esse aqui tá 32 Ah, entendi Que tem essas argolinhas que eu mandei fazer pra Que é uma artista também maravilhosa Ai, que lindo Que é com as escritas Lindo, lindo Lindo Esse aqui dá pra você abrir pra gente ver Ele tem um tamanho bom, olha Acho que ele tem o que? 50? Não, ele é 45, 45 45? 45 por 45 Olha aí, que fofo, gente Que vai ficar E é um tecido que não amassa, assim Que facilidade, né? Lindo, lindo E é suave também, né? Suave No toque É Muito fofo mesmo Olha aqui, gente, essa mesa Quanta coisa linda tem aqui Vocês não viram nada ainda Eu nem mostrei a parte de louças que tem aqui ainda Olha que coisa linda Encantada com esses potinhos aqui, ó Olha que fofo esses aqui, gente Amei Lindo, né? Lindo Adoro também peça com bambu Eu gosto também Bambu, couro Olha quanta coisa fofa aqui, gente Olha essas colherzinhas Que coisa mais fofa Uma graça Vou mostrar de perto aqui, ó Olha que graça Cerâmica feita especialmente pra cá Porque essa aqui é pra essa canecão maior Nossa, é linda essa canecão Tá vendo? Lindo E aquela menorzinha pra se criar Olha que coisa mais linda Que as fotos de café expressa, né? Mas aí elas são Tem de cor Ai, que fofa Azul, vermelha, o rosa, né? Olha aí, gente Tem rosa As meninas amam rosa E aí você pode E ela também vem de tudo avulso E tem as que são clarinhas assim Muito delicada, né? Nossa Muito fofa Imagina você servir uma mesa Chega uma amiga Você vai fazer uma mesa De um cafezinho rápido pra amiga Olha que uma delicadeza dessa E ou então deixar sempre montada, né? Sim, no cantinho do café É, né? Verdade Cantinho do café Que tá sempre um charme só E tá muito na moda agora Essas chicrinhas assim Que não tem alcinha Não Que fica só o copinho mesmo, né? Tô vendo bastante delas agora Gente, que coisa linda isso aqui Mostra pra gente aqui os porta-guardanapos Que é com escama de peixe É Olha que coisa linda Esse aqui é tudo natural Feito manualmente Olha que lindo Esse aqui é escama de peixe É tingida, né? E essa é a natural Essa aqui embaixo Sim É a escama natural Sem o tingimento Olha que lindo, gente E aí ela faz a rosa O formato da rosa E essa aqui é o formato da alha E essas aí saem quanto? Então, gente Essa aqui sai 21 Cada um, olha só Tá? Uma graça Essa no Natal fica um espetáculo Fica mesmo Fica mesmo, com certeza Ah, tem a vermelha também E também é uma coisa que você vai usar o ano todo Vai, vai Nossa, eu gosto muito de investir nessas coisas Que você pode usar o ano todo Aqui também, olha Tá linda essa aqui Palha de Buriti Palha de Buriti É Olha que linda Uma graça Tudo muito lindo aqui, gente De muito bom gosto Inclusive os cestinhos Os cestinhos também São manuais É, que lindo Isso aqui é tudo couro Feito à mão Isso aqui é tudo à mão Gente, que coisa linda É linda essa peça também Apaixonada Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, tem esses verdinhos aqui também Deixa eu mostrar mais de perto Porque às vezes as meninas falam Ai, você não mostrou aquele de perto Aqui tem uns bolzinhos aqui, ó É, esses guardanapinhos aqui É legal também mostrar Porque eles são pequenos Tá vendo? Olha aí que deu uma embaçadinha São pequenos Nossa, que fofinho E eles são de tecido Mas eles são de rolo Então o que acontece As cheias que você destaca Já estão destacados Então ele não tem costura Como assim de rolo? Eles são importados Então, por exemplo Na Europa se usa muito O guardanapo de tecido No dia a dia Então ele vem em rolo Você quase sabe Qual é o papel toalha? Nossa, que legal É igualzinho E aí eles não tem O que acontece Ele não tem uma costura Ele vem assim Ele é cortado no laser, né? Muito legal E aí eles têm esses menores Que são pra você fazer uma Um cantinho assim Que não precisa de uma argola Daquele cantinho Que você põe no copo Caramba, muito prático, né? Então a gente tem várias estampas dele E assim sai quanto? Aquele ali Esse é 20 cada Nossa, que legal E esses daqui também Tá vendo? Sendo que esse já é um linho Sim Você vê que é linho mesmo, ó Que chique Muito lindo Parabéns E você tem o rolo pra mostrar Desse aqui pras meninas Ou você já... Não, a gente soltou o rolo Pra vender a rolo Ah, entendi Entendeu? Pra ter essa facilidade Mas ele é reutilizável Você pode lavar ele Lava normal A máquina de lavar e pronto Ah, entendi Então, gente Agora saindo aqui Dessa mesa linda A gente vem aqui Pra esse lado aqui Olha quantas coisas lindas Aqui, gente Olha só Aqui a cerâmica Olha que linda Que tá aqui, ó Essa composição aqui, ó Olha aqui, gente Essa sopeira branca Que linda Que tá aqui no cantinho Olha que... Ai, que coisa linda Aqui, esse rosa Fofo, né? Maravilhoso Aqui, ó Meninas Que eu sempre falo Aqui as louças de vidro Também dá pra fazer Mesas lindas Olha aqui Que fofura, gente E o detalhe E o detalhe dessa colherzinha Aqui, ó De coração Aqui, olha que lindo De escama de peixe E, gente Um detalhe, tá? Lá na Tokstok Tem isso aqui E tá bem mais caro, viu? Porque eu já vi lá E lá o valor é bem Bem mais alto Olha essa louça Que linda Linda, linda Com dourado Pra fazer uma mesa linda Aqui, ó De Natal Saber compor, né? Né, Mari? Ah, nossa Dá pra fazer uma mesa linda É Olha que linda Ai, eu gosto dessas velas aqui, ó Eu acho tão práticas Não é? Olha só que linda, gente Olha E ela já vem Ela já é grudadinha, né? É, é grudadinha No castiçal Ah, que legal Tenta fazer mesmo No cenário de Natal mesmo É E é lindo, né? Ah, eu acho Eu prefiro assim Particularmente Do que a vela Normal Que fica É, riscado Uma criança pegar Ah, é verdade Pôr fogo Olha aqui os guardanapinhos Olha que fofo, gente Olha É, a gente pôs assim também, ó Olha que lindo Nessa Essa peça Também é bem legal Pra cantinho de café Nossa, linda essa peça Você pode passar o espacinho E o guardanapo Fica sempre pronto Ali pra Amei Inclusive a bandeja aqui, ó É Gostei bastante Tamanho bom ela Ela dá bastante Sim Tá bem bonito mesmo Olha aqui, gente Quantas louças lindas Aqui, olha Olha, eu sou apaixonada Por esse porta guardanapo Ah, eu acho ele tão fofo Olha que delicadeza Deixa eu tirar pra tudo Pronto Olha, gente Que coisa linda É muito lindo, né É muito delicado Uma mesa Do dia a dia Já se transforma Numa mesa Né Olha que lindo Esse toquezinho aqui do lavanda Ah, eu acho ela fofa Acho toda a diferença Olha que bonitinha aqui Essas fruteirinhas pequenininhas Aqui, olha Olha quanta coisa linda Olha esse aqui Que fofo É, esse aqui a gente tem Ó Tem um bolzinho Muita casa de praia, né Que ele foi Ele é bem prático É mesmo Né Pra você servir a farofa O vinagreto Sim Do sempre churrasco, né Ai, mas essa aqui Tá linda, hein Essa saladeira é maravilhosa E essas peças também são Que linda Que diferente Né Prática Salada Olha, gente Que chique Amei, amei Eu compor aí Uma mesa aí Agora no final do ano Bem Bem pra frente Olha aqui Que linda Essa aqui Essa cor Sou apaixonada por amarelo, né Eu não gostava muito de amarelo Aí agora comecei a comprar Já comprei xícaras amarelas Aí você vai Quando você vê Amarelo você começa devagar É Quando você vê Ele dominou você É verdade Olha aqui Tem bastante coisas bonitas também Olha aqui Que lindo, gente Aqui o rosa Que lindo Desses bowls aqui Olha Lindo, lindo Esse aqui é o que? É uma cerâmica? É cerâmica Essa escala também Ah, essa escala É Linda, linda Olha aqui Tanto prato quanto bowl Esses pratinhos aqui Eu achei muito fofo E eu nunca vi Esses pratinhos lá Porque é escala, né Isso aqui não Ah, não, gente Esse aqui não é escala Esse aqui é uma marca Diferente Que ela falou Olha Que coisa linda, gente Maravilhoso Eu amei E esses garfinhos, então Ó, tudo ela vem de avulso Gente, olha Muito fofo Aqui tem bastante coisa legal também, ó Muita coisa diferente Ah, tem as moringas também Que aqui é um Onde tem as moringas Aqui, ó Olha aqui Que a Mari tá falando As moringas, gente Olha que lindas Essas aqui Muito legal essas moringas Porque é o que acontece Ela parece uma garrafinha Essa aqui de bichinho Quem gosta de animal prints Linda, linda Ó, a cabecinha da girafa Com tigre E também tem esses copinhos americanos Que você pode pôr numa bandeja Servir E deixar ela até como garrafa Nossa, que chique, gente Olha só Deixa eu mostrar aqui mais perto Olha copinho, ó Olha que fofa Essa aqui tá muito pra presente Muito fofo mesmo E aí tem as bojudinhas também Que são essas E aí essas tem uma carinha Bem de moringa mesmo Sim Né? E aí tem várias estampas Sim Muito linda mesmo Amei essas aqui Mas aquela ali em cima Né? Massa também De girafinha Eu tenho essa Que eu adoro girafa Ai, é linda mesmo E é dessas girafinhas E qual que é o valor dessas aqui, Mari? Ah, elas são 79 cada uma Sim, mas aí vem só Com o copinho de cima, né? Tem a moringa e o copinho Tá, e os copinhos desse aqui são avulsos São avulsos também, ó Mas é 14, ó, cada um Sim Gostei muito desse aqui Bonitinho, né? Sim Lindo, lindo, lindo Tudo lindo, gente A loja está de parabéns Coisas lindíssimas Maravilhosas Eu estou encantada Olha aqui quantas coisas fofas É muito detalhe E coisas assim, diferentes Que a gente não vê no dia a dia, né? Olha esse guardanapo que lindo É É dessa, nossa Lindo, lindo esse guardanapo E aí tem a argolinha também de coração Nossa, estou encantada E aí ele é Vou até tirar a parte de baixo Para olhar Olha que lindo A delicadeza que é o lugar americano Com o guardanapinho, né? Muito fofo mesmo, gente É lindo E o bom também É a questão de comprar avulsos É, pazinho E esse é o único que vem Lugar americano com guardanapo Sim Porque eles são conjuntos mesmo Não tem como dizer que não Sim, é verdade Mas é legal Agora é legal Porque às vezes tem lugar Que você vai comprar só Quatro ou seis, né? E aqui você pode comprar Só um lugarzinho aí, ó É, e tem tanta gente Montando a sua própria mesa Sim, eu recebo Eu recebo muitas mensagens De pessoas que moram sozinhas Isso Mas quer montar a mesa Isso, quer montar Para você, para elas Sim, e eu acho também Que a gente merece, né? Ah, eu acho Eu acho, com certeza Fica só também Para todo mundo E a gente fica assim, né? Com certeza É tão gostoso, né? Tomar um cafezinho Numa mesa arrumadinha Ah, não tem a dor Olha aí, quanta coisa linda Quantas peças diferentes, gente Isso aqui também Eu achei uma gracinha, ó Muito fofo Um porta-tempeiro Um porta-tempeiro Olha aí, gente Esse aqui tá com cara assim Daquelas mocinhas Que acabou de casar, sabe? É Né? Só tem quatro temperos mesmo, né? Era jogando Só tem quatro É isso É, começando com quatro temperos Já tá bom, gente Já tá bom, é verdade Vamos lá de cima Não tem erro, né? Não tem erro Então, gente Olha, quantas coisas bonitas Deixa eu mostrar Para vocês aqui agora Essa parte de baixo Que na hora que eu cheguei Eu já olhei isso aqui, gente Olha isso aqui Essa peça Que coisa mais linda, gente Que delicada Olha Que coisa linda E esses porta-guardanapos, então Olha aqui Que fofura Seve até para você Com um pouco o enfeite Assim, até sem o guardanapo Sim, sim Ah, eu uso meus porta-guardanapos Nos vasinhos, às vezes Assim Rapidinho Só para colocar um vasinho É, um negócio de emergência Sim Olha essas espátulas Que coisa linda Olha que coisa chique Lindo Aqui tem mulher Olha que linda Essa composição aqui, olha Lindo demais E aqui Nossa, ficou lindo Esse aqui com o amarelo Olha, gente Que coisa linda Ai, vou botar amarelo com amarelo Nossa, põe Põe que vai ficar linda Nossa, mas é lindo Olha aqui que bonitinho Esses passarinhos aqui, ó É ótimo Você pode servir geleia Pode ser um açucareiro Eu também Eu acho muito fofo Esse aqui eu sou apaixonada Porque eu gosto de coisa pequena também É bonitinho mesmo Também gosto Para você servir na bandeja Né? É legal porque é pequenininho Olha que fofura, gente Muitas coisas aqui Delicadas e lindas, gente Muito bom gosto, viu, Mari? Parabéns Ai, que bom Que coisa linda Olha só Essas bandejas ali também estão lindas Essa azul aqui, olha Amei Agora eu vou mostrar para vocês Ali do outro lado Olha só, gente Quanta coisa legal aqui, ó Tudo na promoção É, por exemplo São as peças Às vezes ficou uma Uma xícara Aí ela vai normalmente Para o cantinho da promoção Olha aí, gente Tá vendo? Para quem gosta de uma peça tem Olha aí, que fofo Essa xícara é linda também É mesmo? E aí a gente também tem uns Porta guarda Tem sempre um Liquidação aqui A gente sempre deixa um cantinho Que lindo Esses aqui de maçãzinha É Ó, esse aqui de Coraçãozinho, ó Tá vendo? Olha que fofo Ele é acrílico Olha Cinco reais, gente Olha Não tem desculpa Para não montar uma mesa Porque tem as coisas mais caras Tem Mas tem as baratinhas também Gente É só saber usar a criatividade É Aqui também são guardanapos Que vão ficando avulso Sim Que são cinco reais Cada um também Olha aí, gente Cinco reais E aí a gente vai mantendo sempre Sim Essa parte da liquidação ativa aqui Lindo E esses aqui, por exemplo São quantos? Olha Dez reais, gente Olha que fofura Dez um potinho E olha só que delicadeza Potinho do Ah, porque esse aqui era um conjuntão Tal Aí ficou esse De arroz De arroz O granola Ele vem com adesivo Ah, sim Ele vem com a letrinha dentro Entendi Um monte de americanos Olha só Tem vários americanos A gente tem muito americanos Esses aí Esses grandões aí são o que? São suplais Suplais Que dá para usar prato de bolo, né? É E que está saído quanto esse? Esse aqui Esse aqui está R$40,00 cada um Então, gente, olha aí Quem não pode ir Não faz as caras, é Quem não pode ir até lá em Porto Figueira Olha aí Então aqui também, ó É lugar americano que fica um Sim Dois E aí às vezes a gente entra Olha que lindo esse aí Esse mesmo só tem um, tá vendo? Mas é lindo, hein? Ele pode ser na bandeja Sim Né? O cantinho do café Então é uma graça Sempre é bom dar uma olhada aqui antes de ir É verdade Já fiquei interessada aí Já nesse cantinho aí Então, gente, olha Agora eu vou mostrar para vocês ali O outro lado Mais um pouquinho da mesa Que tem as coisas de Natal Vamos lá, Mari? Olha só, gente Eu vim mostrar para vocês aqui agora A mesa que está montada aqui Com as coisas de Natal Olha só Ali no meio Esse arranjo do meio Que coisa mais linda Para você fazer aí na sua casa E essa composição aqui Desses guardanapos xadrez Pode ver que ela usou aqui, ó Um americano, né? Simples, vermelho Que você pode usar o ano todo Aí colocou aqui um Um suplá dourado, né? E veio com os pratos aqui cinza Com as bordinhas aqui douradas Esses pratos você pode usar o ano todo, gente Né? Esse aqui também o ano todo Aqui também, se você souber combinar Dá para usar durante o ano Sossegadamente, né? Dourado é dentro, né? Sim, sim Não é para o Natal Olha só, gente Quanta coisa linda Esses pratos aqui Ele tem um detalhe de Deixa eu mostrar para você Sim Ele está com coqueiro Olha só Ele tem um detalhe de coqueiro Está vendo, ó? Mas nada impede você usar a louça Que você já tem No final de ano Numa mesa de Natal É só saber usar a criatividade É o que eu sempre falo Gente, a gente tem que aprender A usar o que a gente tem, né? Louça é igual roupa É A gente tem que saber combinar Exatamente Né? E ir usando aí o que a gente tem aí Não só no dia a dia Mas sabendo combinar Olha só como é que fica lindo, gente Eu amei essa mesa Você vai juntando, por exemplo Essa peça de tronco de árvore mesmo Que é desse artista de reciclagem Sim Então você já monta Então a super carinha de Natal Mas também você usa o ano Sim O ano todo Com certeza Eu amei, gente Então essa aqui é a loja da Mari É a Servir Decor Fica aqui no Tatuapé Aqui na rua Itapeti É bem fácil o acesso, gente Tá? 263 263 Eu vou deixar certinho o endereço E o Instagram da loja Abaixo no box de informações Tem estacionamento Tem estacionamento Tem estacionamento Isso mesmo Né? E aqui é legal porque a loja Ela segue aqui a risca, né? A questão aí da pandemia Não é uma loja que é muvucada Cheia de gente Então você pode vir sossegado Fazer suas comprinhas aí De Natal E a gente faz hora marcada Se você quiser Olha aí Pode marcar a hora É, marco bastante Com cliente Ela vem naquele horário Certo Então tem sempre Às vezes um controle Ou então muitas compram E eu passo aqui na porta Eu entrego Então, certinho E também Com o seu Da sua foto Sim E também Como você entrega aí Pro Brasil todo, né? Também tem a facilidade De comprar em casa, né? Não precisa vir até aqui Mas eu sugiro que vocês venham Gente, conhecer a loja Porque tá linda demais Então essa aqui, olha É a mesa de Natal Lindíssima E eu vou ficando por aqui agora E agora Eu vou ver aqui Mais de perto também As coisas que eu quero ver, gente Porque eu mostro pra vocês Aí às vezes Eu acabo de gravar E vou embora Sabe? Aí quando eu olho na filmagem Eu falo Nossa, mas por que Que eu não comprei aquilo? Por que? Então eu vou finalizar por aqui Tá bom, meninas? Então, gente Vocês conferiram aí Quanta coisa linda Na Servir Decor, gente Olha Coisas lindíssimas, hein? Eu comprei os porta-guardanapos Lindos lá Vou montar uma mesa aqui E vou mostrar pra vocês depois Os meus porta-guardanapos Que é lá da Servir Decor Tá certo? Então, ó Não se esquecem Se você chegou aqui agora E gosta desse tipo de conteúdo Gosta de comprinhas De lojas de louças De receita Lembrando, gente Que esse mês aqui Eu ainda vou fazer Mais meses aqui De sugestão de Natal Pra vocês Tá certo? Vou fazer algumas receitinhas Pra vocês também aqui Então, até dezembro aí, ó Tem bastante coisa Pra acontecer aqui Então não se esquece Chegou agora, ó Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nem o vídeo Quando eu postar Tá certo? Deixa o seu joinha aí Pra mim Que é muito importante Pra mim saber Que vocês estão Gostando do conteúdo Aqui, tá certo? E me segue no Instagram Que é Blog Simone Saldanha E não esquece, hein, gente Se vocês forem entrar Lá aqui no Instagram Aqui, ó Da Servir Decor Vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui também No primeiro comentário fixado Porque tem muita gente Que tem dificuldade De achar, né O box de informações Aqui do vídeo Tá certo? Vocês entram lá Quando for fazer As suas comprinhas Já mandam direct Pra Mari E fala Que viu aqui no meu canal Ou no meu Instagram Tá bom? Que vocês vão ter 10% de desconto Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Assim como eu Eu fiquei apaixonada Por tudo que eu vi nessa loja Um beijão pra vocês, gente Até o próximo vídeo E tchau, tchau